Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, tá certo? Amigos, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o conceito de expiação e substituição dentro da Torá, do judaísmo e também do Novo Testamento. Mas está uma questão muito interessante porque, vez por outra, eu leio em algum local ou até mesmo aqui nos comentários do canal, alguns ataques feitos à messianidade de Jesus, aonde muitas vezes se menciona a questão da morte substitutiva de Jesus. Ou seja, para algumas pessoas a ideia da morte substitutiva de Jesus, da morte expiatória de Jesus, ela é uma ideia bizarra, tá certo? Mas eu gostaria de demonstrar para vocês que a luz do que diz a tradição judaica, o que diz a Torá e diz o Novo Testamento, não é bem assim. Então, basicamente, o que eu gostaria de demonstrar para você é que aquilo que o Novo Testamento apresenta quando fala sobre a morte substitutiva de Cristo, de Jesus, ela não é estranha ao conceito de expiação e substituição da Bíblia hebraica e do judaísmo. Eu gostei muito da síntese que foi feita pelo Rabino Adin Starzalt, no livro dele Talmud Essencial. Eu já tinha esta obra em inglês, é uma obra fantástica, e eu decidi adquirir ela impressa agora para ter em minha biblioteca. Antes de eu ler a citação, eu gostaria de recomendar uma obra para você, que é essa obra aqui, está certo, do Vashlon. Essa obra aqui é uma obra muito interessante, é sobre Levítico, você que tem interesse de aprender um pouco mais sobre os sacrifícios. Muitas pessoas se desanimam ao estudar sobre os sacrifícios, porque elas acham ali que é muito desgastante, tem muitos detalhes no livro de Levítico e acabam tornando difícil o estudo. Então, essa aqui é uma obra bem interessante, de um teólogo conservador, profunda e, ao mesmo tempo, fácil de ler, onde você vai aprender sobre os sacrifícios, sobre as festas de Israel e o seu significado na Bíblia hebraica e também no ministério de Jesus. Bom, eu gostaria de ler a síntese que o Steinzalt faz aqui. E aí, para você entender o que eu gostaria de comentar. Está na página 228, e aí o Steinzalt diz assim, sobre o conceito de substituição. Outro conceito básico é a substituição. O sacrifício substitui o auto-sacrifício ou morte. O pecador merece morrer por seus pecados, mas a Torá lhe concede a oportunidade de oferecer um sacrifício com a condição de que ele compreenda que este simboliza o sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele deveria morrer porque pecou e agora ele vai oferecer um sacrifício entendendo que este significa o sacrifício de si mesmo. Ou seja, um sacrifício substitutivo. Aí ele diz assim, tudo o que é feito para o sacrifício deveria ter sido feito ao próprio que oferta. Essa abordagem está implícita nos Midrashim e é expressa na história do sacrifício de Isaac, em que um carneiro é posto no altar e sacrificado no lugar dele. Os sacrifícios talmúdicos falam frequentemente das cinzas de Isaac, que são alicerces do altar, com referência ao carneiro sacrificado em vez do filho de Abraão. Então, é muito interessante o que Stalzalte coloca aqui, porque ele diz o seguinte, aquele sacrifício, aquele carneiro que era morto, ele era morto em lugar do ofertante. Quem merecia morrer era o ofertante, mas o carneirinho era morto. Bom, nesse momento você deve estar se questionando, mas o que isso tem a ver com a morte de Jesus? Bom, eu gostaria de ler com vocês o que o autor de Hebreus diz sobre a morte desses carneirinhos e a sua relação com Jesus. Se você pegar no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, nós poderíamos ler vários versos nesse sentido em Hebreus, mas o que eu gostaria de ler aqui é o que está em Hebreus 10, do verso 1 em diante, onde diz o seguinte, A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que iam de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. E aí ele vai falar sobre o sacrifício de Jesus, ele vai continuar falando sobre o sacrifício de Jesus. Basicamente, o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, de fato, esses sacrifícios eram uma sombra que apontavam para uma realidade. Esses sacrifícios, eles demonstravam que o pecador estava sendo perdoado, mas somente o sacrifício não era suficiente para purificar o pecador. Por isso que o pecador sempre voltava a sacrificar. Ok? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ou seja, embora ele oferecesse uma oferta substitutiva, essa oferta não era suficiente para lhe purificar de uma vez por todas. Então, ele constantemente oferecia esses sacrifícios. E aí ele vai dizer que esses sacrifícios eram sombra de algo maior. E na sequência ele vai falar sobre a morte expiatória de Cristo. Ele vai falar de Cristo como um sacrifício substitutivo. Ou seja, a ideia do autor de Hebreus é que os sacrifícios substitutivos da Torá eram uma sombra do sacrifício de Cristo. E aqui veja, perceba, vamos deixar por estes momentos a pessoa de Jesus de lado. Só por este momento. Para nós refletirmos numa questão. Perceba que o conceito de expiação, de morte substitutiva, que a Bíblia hebraica e que a tradição judaica, como bem demonstra a Dins Talazaut, quando cita os Midrashim, ela também traz a mesma ideia. Então, a ideia de uma oferta substitutiva em prol do pecador, ela aparece tanto na Torá, quanto na tradição judaica e no Novo Testamento. A ideia é a mesma. Aí, agora trazemos a pessoa de Cristo agora. Qual é a ideia? A ideia é que Jesus, ao ele morrer, então ele cumpre essas ofertas substitutivas, porque ele era a oferta substitutiva. E aí você pode se questionar. Tudo bem, Tiago, mas nós não cremos em um homem que seria morto. Aí eu preciso convidar você a refletir. E eu vou deixar neste vídeo, na descrição deste vídeo, o link de um vídeo que eu gravei alguns meses atrás, onde eu demonstro que na tradição judaica antiga, eu demonstro por fonte judaica que existia o conceito de um Messias redentor, de um Messias sofredor que morreria para salvar o seu povo. Então, o que eu gostaria de demonstrar neste vídeo e convidar você a assistir este outro vídeo, que a ideia de um sacrifício substitutivo e de Cristo como o cumprimento deste sacrifício substitutivo, ele não é estranho à tradição judaica e ele não é estranho à Torá. Portanto, as acusações que são feitas contra Jesus, as alegações que são feitas para dizer que Jesus não pode ser o Messias redentor de Israel, neste sentido, são infundadas. Porque aquilo que o Novo Testamento apresenta está em harmonia, primeiramente, com a Torá, e é de se esperar, visto que a Torá é palavra do Eterno, como cremos que os escritos da Nova Aliança, da Brinti Radachá, que comumente é chamada pelos cristãos de Novo Testamento, também o é. Logo, quando nós analisamos o contexto histórico, cultural, entendemos, então, esses sacrifícios de uma forma mais ampla, nós entendemos que Cristo, Jesus, cumpre esses sacrifícios, está certo? Era essa reflexão que eu gostaria de convidar você a ter hoje, e eu gostaria de convidar você a assistir a este vídeo, onde eu vou demonstrar, por fontes judaicas, que existia, sim, o conceito de um Messias sofredor e redentor dentro do judaísmo antigo. Leve para outro. Até a próxima.